Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe um vídeo aí super interessante, fica até o final do vídeo pra assistir Vou falar sobre vários tipos de faca, mas em especial a gente vai fazer o vídeo sobre esta embalagem E os passo a passo pra chegar no produto final, que é acoplar ela nessa cartela de papel, como é o passo a passo Tem também outras facas que eu vou falar no vídeo sobre essa embalagem aqui ó, de pão de alho Uma faca para corte de embalagem de pão de alho, entre outros itens aí que podem estar completando a sua renda Se você ficar até o final do vídeo aí Então aqui ó, primeiramente a gente vai fazer o corte da bolha, porque ela vem com essa camada aqui externa que não é o acabamento Ali ela foi apenas formada Essa daqui é uma máquina chamada balancim hidráulico Ó, ali como vocês podem ver ó, já saiu cortado a para Então aqui a gente tem o produto acabado, produto final aqui ó, acabado com uma aba uniforme a toda volta Daqui ele sai pra essa peça aqui ó Essa peça aqui é chamada de berço de selagem Ó, como vocês podem ver Ela é uma peça aqui ó, que ela faz o que? Essa cartela aqui é a cartela de papel que tem um verniz especial Então, depois que... e ela foi cortada nessa faca aqui ó Essa daqui é a faca que corta a cartela Como você pode ver, ela já vem emborrachada Pra expulsar o material aqui ó, dos furos da gancheira Vem com registro pra folha quando o cliente solicita Então essa cartela vem com verniz especial da gráfica E aí, quando você coloca essa cartela aqui em cima do berço de selagem Que tem os pinos molas pra centralizar a cartela E tem essa camada especial pra receber a temperatura Você coloca ela aqui E vem uma prensa térmica E faz pressão aqui em cima O que faz essa bolha plástica acoplar ao material Aí o produto final ele fica mais ou menos assim na prateleira ó Ele fica selado igual aquelas embalagens de pilha Entre outros produtos que tem essa bolha plástica É feito nesse processo aqui Né? De berço de selagem ou gabarito de selagem Aqui eu vou falar sobre outros produtos também que a Masterfew faz Que nem aqui ó, tem uma faca pra corte de embalagem de pão de alho Né? Ela sai assim ó, com a aba toda desuniforme Passa pelo processo aqui ó, de bater Né? Num balancinho hidráulico E depois ela fica com uma aba uniforme bem acabada Vou falar também Sobre outras facas aqui que a Masterfew faz Que nessa embalagem de caixa de bolo Né? Aqui a gente já tem uma sacolinha Né? Isso daqui é só pra simular tá? Não é esse tamanho aqui o da sacola Mas aqui a gente já tem uma sacola Caixas tipo de Sedex Né? Ó Como essa daqui Caixas de salgado e pizza Olha só que bacana Olha só que legal Olha aí o produto depois de acabado É isso aí pessoal Deixa aquele like, deixa aquela curtida Assiste os outros vídeos sugestionados que aparecem na tela Todas as facas Todas as facas elas saem acabadas assim ó Com borracha para expulsar o material depois do corte E para registrar ó Então elas saem bem acabadas dessa forma assim A Masterfew agradece a sua audiência Se você gostar do vídeo Entra lá no nosso site Segue a gente no canal do Youtube Só você clicar no MF que aparece na tela Segue a gente no Instagram também ó Que é super interessante Tem todos os nossos produtos lá E ideias novas empreendedoras aí Para você criar uma renda extra Né? A Masterfew agradece a sua audiência A Masterfew agradece a sua audiência